Fala pessoal, mais um Fica Entre Nós começando. Tá cheio de notícia pra contar hoje pra vocês, hein? Agora, antes de mais nada, já deixa aqui aquele like que eu sei que vocês vão curtir o vídeo e vocês sabem também que ajuda a gente pra caramba aqui no canal. E também compartilha com todo mundo, pra todo mundo ficar bem informado junto com a gente. E já temos calendário das finais de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro pro Carnaval 2023, hein? Pela primeira vez, teremos finais que não caem no mesmo dia. Tudo por conta do programa Seleção do Samba, que a Globo vai exibir com as escolhas dos sambas oficiais das escolas do Rio a partir de outubro. E até nisso falou polêmica, porque na hora de escolher os dias de cada final, quatro escolas queriam um sábado, sendo que tinham apenas três sábados disponíveis. Então qual foi a solução? Fazer um sorteio entre elas, que eram Grande Rio, Mangueira, Tijuca e Império Serrano. E adivinha quem tirou a menor bola? Ela mesma, a Grande Rio, atual campeã, que teve que se contentar em fazer sua escolha em uma sexta-feira. Agora, vocês querem saber como será o formato, né? Pode ser que algumas coisas mudem, mas o combinado hoje entre a Liesa e a Globo é que as finais sejam exibidas direto das quadras das escolas. Outra opção estudada é gravar em estúdio os três sambas finalistas e captar nas quadras os anúncios pra exibir nas noites de sábado, depois de outras horas, durante o mês de novembro. Mas qualquer informação nova a gente fala lá no nosso Twitter, então já segue a gente lá e aqui também no nosso canal, né? Se inscreve se você ainda não for inscrito e se já for inscrito, ativa as notificações pra você não perder nada. Coloca aqui nos comentários também o que vocês acharam desse formato do Seleção do Samba da Globo esse ano. E outra novidade que vai rolar na TV pra nós que gostamos de carnaval é um programa voltado para as escolas de samba do Rio de Janeiro, a partir de novembro, na Band. O Gabriel Davi, diretor de marketing da Lieza, conseguiu através de uma produtora alugar um horário nos sábados à tarde da Band e tá agora aí em fase de criação do formato e escolha dos apresentadores. E aí, curtiram a ideia? E já que estamos falando na Lieza, o Rodrigo Neves, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, esteve essa semana na sede da Lieza pra conversar com dirigentes das escolas de samba do Grupo Especial do Rio e afirmou o apoio ao carnaval, já que vai fazer um trabalho em conjunto com o da prefeitura da cidade, comandada pelo Eduardo Paes, que apoia a candidatura de Neves. Eu sei, porra, eu sei. Você vai ter um governador que gosta de carnaval, não um governador que finge que gosta de carnaval. Tem uma escola lá que tinha logia toda hora, que é virador. E o que a gente vem aqui junto com o Rodrigo é a parte da cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura do Rio de Janeiro, que fala aqui o presidente do prefeito, que essa parceria vai ser completa, geral e restrita. Ou seja, imagina o que pode ser um cenário de prefeitura e governo do estado trabalhando muito junto e ajudando o carnaval do Rio de Janeiro. O apoio que o Rodrigo deu durante os seus anos de mandato é uma pessoa muito acessível, solista, é um sambista nato. Não poderia deixar de desejar toda a sorte do mundo, que ponte para casa, como o capitão falou. Tem apoio de nós, aquilo que foi necessário. Dizer que o Rodrigo, enquanto esteve lá, sempre foi muito correto. Algo que é muito difícil no meio da política, que é ter palavra. E sempre foi muito homem, muito correto. E sempre teve muita palavra comigo, como pessoa, como cidadão e também como presidente da verdade. Mas fala aqui nos comentários o que vocês acharam dessa abertura da Liesa a outros candidatos ao governo do Rio de Janeiro. E, gente, a Mangueira é a primeira escola no metaverso. Para quem não sabe, o metaverso é como se fosse uma espécie de realidade paralela. Em alguns casos, ficcional, que busca passar uma sensação de realidade. E tem toda uma estrutura no mundo real para isso, e se rola uma imersão, uma experiência de imersão. Quem quiser viver isso com a Mangueira, é só baixar o aplicativo do Upland, que está aqui no link na descrição, viajar para o Rio de Janeiro e, em breve, visitar a quadra da escola. Gente, agora eu vou falar de uma situação nada legal que vem rolando na União da Ilha. Recentemente, em uma reunião de diretores de ala com a presidência da escola, ao serem questionados sobre o que estavam achando das feijoadas que a Ilha vem fazendo nos últimos meses, uma diretora de ala se posicionou questionando o grito de guerra Nunca foi sorte, sempre foi macumba do Igor Viana, novo intérprete da escola. E o fato dele cantar muitos sambas que fazem referência ao candomblé e ao umboda. E isso gerou uma revolta muito grande entre os outros diretores de ala. Mas, apesar da insatisfação, a direção da escola não tomou nenhuma providência. O marido dessa diretora de ala fez um texto e publicou nas suas redes sociais o que causou ainda mais mal-estar entre os segmentos da ilha. No último domingo, alguns componentes foram para a feijoada com uma camisa em forma de protesto. A escola se manifestou através de suas redes sociais, repudiando qualquer manifestação de racismo religioso, dizendo que devemos amar e respeitar a todos. Reforçou que, como seu próprio nome diz, a união é o seu pilar principal, independente das suas crenças. Complicado, né, gente? Agora, coloca aqui nos comentários o que vocês acham de ainda hoje terem comentários do tipo com intolerância religiosa dentro das escolas de samba. Agora, pra fechar, vamos falar de coisa boa? Ó, no dia 26 de agosto, próximo dia 26 de agosto, agora, vai rolar o show de lançamento do EP Atravessando Gerações de Dandara Ventapane, primeira porta-bandeira do Paraíso do Tuiuti, em dupla com seu irmão Raoni Ventapane, que também é compositor em várias escolas de samba. Os dois, que são netos de Martinho da Vila, lançaram esse trabalho pela Sony e agora celebram nesse show, a partir das 20 horas, no circo Crescer e Viver na Cidade Nova, no Rio de Janeiro. Vou deixar aqui na descrição o link pra você comprar o seu ingresso pra ir lá assistir. Fala, galera que acompanha o Mais Carnaval. Eu sou Dandara Ventapane, primeira porta-bandeira do Paraíso do Tuiuti. E eu, Raoni Ventapane, compositor e ritmista da Vila Isabel. Juntos nós formamos o projeto Canta, Canta, Minha Gente. E vamos fazer o nosso primeiro show após a pandemia, com o lançamento dos nossos clipes. Então a gente está aqui pra convidar você... Pro dia 26, popularmente conhecido como Sexta-feira, às 8 da noite, ali no Circo Crescer e Viver, Praça 11, do ladinho do metrô, Caminho da Sapucaí. Quem acompanha o Mais Carnaval, com certeza está ligado onde é. Então esperamos vocês pra cantar muito samba. Sexta-feira, 8 da noite. Vem! É samba atravessando gerações Cumprindo o seu papel Criando cidadãos Bom, gente, é isso. Semana que vem eu estou de volta com mais notícias pra vocês. E você já sabe, né? Pode ajudar a gente. Vem ajudar a gente a continuar compartilhando o Carnaval o ano inteiro. Você pode ajudar através do nosso programa Seja Membro Ou então mandando o Pix pra gente. A chave está aqui na descrição. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Samba é minha religião E aí E aí Tchau, tchau.